Fala gente, tudo bem com vocês? Hoje eu venho aqui simplesmente desejar um ótimo início de semana que a sua semana seja a melhor semana do seu ano, do seu mês e transforme essa semana a melhor pra você que você tenha muitos clientes, que tudo que aconteça faça você crescer e fique com isso sempre na sua cabeça cada passo que você dá é um passo de crescimento e cada erro que você comete é um aprendizado maior do que os seus acertos então não se desanime com seus erros, não se desanime com coisas que dão errado mas agradeça por elas terem dado errado e você aprender mais com isso e é isso gente, uma ótima semana pra vocês e até amanhã